Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brisando na Cozinha e hoje temos mais um Brisando Experimenta. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar um produto que também não é tão novidade assim. Só que eu vejo muito ele no Instagram de um perfil que eu gosto muito, inclusive sigam aí, Senhor Coma Com Os Olhos, esse aí é o verdadeiro sincerão da internet, há muitos anos inclusive. Esse produto é muito aprovado por ele e também pelos seguidores dele que vivem marcando ele no Instagram. Então eu encontrei esse produto no mercado, decidi comprar e experimentar aqui pra falar se realmente tem o dedão de aprovação. Vamos conferir? E o tal produtinho é esse aqui ó, pudim de leite condensado, delícias do forno da Batavo. Ó, diz aqui na embalagem que é receita caseira, feito com leite e ovos, pudim de leite condensado. E aí, o que vocês acham? Esse aqui diz o Senhor Coma Com Os Olhos que foi aprovado e os seguidores dele também deram uma repercussão boa pra esse produto aqui. Como eu disse, ele não é uma novidade no mercado, mas não é sempre que encontro por aqui. Aí aqui temos umas sugestões de preparo, é simplesmente colocar num pratinho pra desenformar, mas caso queira também dá pra comer diretamente, né, do copinho pra não fazer sujeira. Os ingredientes são leite pasteurizado, leite condenado, ovo e caramelo. É, pelos ingredientes a gente diz que são ingredientes de um pudim, né, sem aquele monte de antes da indústria. Mas, sem mais delongas, vamos ver qual é que é desse produto. Bom, de acordo aqui com a embalagem, diz que é só abrir e desenformar no pratinho, né. Eu acho que é só rasgando mesmo que abre isso aqui. Ele vem em duas unidades. Cada uma tem 100 gramas. Vamos lá, então, tentar fazer essa função. Ó, saiu certinho. Isso é aquela coisa rara de acontecer. Deixa eu colocar nosso pratinho aqui posicionado. E diz pra passar uma faquinha assim, só pra desgrudar do fundo, né, pra entrar aquele arzinho. Foi. E a habilidade agora é nesse momento, ó. Dá uma apertadinha aqui pra entrar um ar. Ou não. Não. Foi. Olha só que maravilha. Ela tem cara de pudim, né. Vocês não acham? Eu achei. Balanguento. Bonito. Agora vamos ao que interessa. E aí, vamos, então, realizar a função de experimentar esse pudim. O famoso pudim do senhor Cocô. Então, primeiro de tudo, vamos ver se ele é cremoso. Aparentemente, sim, hein. Vamos ver se ele é sem furinho. É, ele tem poucos furinhos, mas tem. E você? Você é time com furinho ou sem furinho? Eu sou do time sem furinho. Que eu acho que quanto menos furinhos, mais cremoso o pudim é. Agora vamos ao que interessa. E aí Olha, gente, confesso que quando eu li os ingredientes, eu fiquei muito feliz. Porque cada vez mais no mundo da indústria, a gente vê aquele monte de conservante, aquele monte de ingrediente que a gente não sabe o nome. E nesse caso, a lista de ingredientes é uma lista de ingredientes de um pudim normal, de uma receita que você faz em casa. Então, ponto positivo pra batalho só por esse fator. Quanto ao pudim, gente, é um pudim gostoso. Não é extremamente doce. Ele tem uma textura de pudim, balancento assim. Não é cheio de furinhos. Mas, e assim, achei muito gostoso. Já comi pudim mais cremosos, porém, mas não chega a ser um defeito, tá? Longe de ser. A calda, ela é bem rarinha. Eu acho que eu prefiro uma caldinha espessa. Tá vendo? Que ela é bem líquida. Não sei se dá pra ver aí. Mas isso também não chega a ser um problema, tá? O preço dele no supermercado foi uns 4 reais, 4 e pouco. Depois eu confirmo aqui no vídeo pra vocês. E, assim, eu acho super válido. Quando você tá afim de comer alguma coisa docinha, se você, sei lá, não tá com paciência pra fazer um pudim, esperar ele esfriar, é super válido. Você come lá, pega na hora, já come. Super gostoso. Pra prová-lo. É lógico que você não tem desculpa pra não fazer seu pudim, porque é muito simples de fazer, é muito fácil. Existem receitas que você faz em 10 minutos na panela de pressão. Inclusive, a gente tem no blog várias receitas de pudim. Vou deixar os links na descrição, que tem várias receitinhas lá. Então, assim, sempre acho mais válido fazer em casa, porque se é mais barato, você faz um pudimzão inteiro. Mas, quando você tá com vontade de comer, na hora, tá super valendo. Então, ponto pra batavo e ponto pro senhor cocô. O senhor coma com os olhos? Você sabe das coisas. Quer dizer, quase tudo, vai? Agora vou terminar de comer meu pudim aqui. Enquanto isso, gente, não deixe de se inscrever, me ajudar aqui. Eu tô tentando falar mais com as câmeras. Apesar da vergonha, eu tô tentando trabalhar. Vocês já sabem. Dá aquela força. Se inscreva no canal. Curte o vídeo. Comenta aí o que vocês querem que eu experimente, se tem algum produto novo por aí, que eu vou tentar encontrar aqui em Rio Preto. E segue a gente também no Instagram, porque lá tem bastante coisa legal pra ver. Os lugares que a gente vai, as comidas que a gente experimenta por aí, as coisas que a gente faz na cozinha também. Beleza? Obrigadão. Um beijo e até a próxima. E vamos acabar de comer isso aqui, porque é hora da sobremesa, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.